Olha aí galera, DENIT passando por São Geraldo da Araguaia Será que vão organizar a indenização do pessoal ali de São Geraldo, dos comércios? Hoje é sexta-feira pessoal, mais novidades a gente tá passando pra vocês aí A equipe do DENIT passando pra São Geraldo da Araguaia hoje Sexta-feira, 7 de janeiro de 2022 galera A obra da ponte aqui tá andando galera Vendo aí ó Em São Geraldo eles tem que indenizar o pessoal pra fazer mais dois pilares lá Depois eu vou mostrar pra vocês se é isso mesmo que eles estão indo resolver lá galera Mais novidades, nosso canal Xambioá, Notícias e Turismo, Júnior Soares pra vocês galera Pessoal tem que ser indenizado lá em São Geraldo Pra eles concluir o pilar número 1 e o número 2 pessoal, que tá faltando Olha lá no local onde era o Porto da Balsa Hoje o DENIT tá atravessando aí, vamos ver se é sobre esse assunto que eles estão Vindo resolver, logo logo eu estaria avisando vocês aí galera Valeu Valeu O Porto XK, o Porto Policial, tá vendo? O último pilar vai ficar próximo da Balsa, reto com essa casa aqui da Guarita, da Pips Vai vir aqui ó Entre essas casinhas aqui, desses pit dogs Acabei de vir em reunião, igual eu falei pra vocês, tô com um presente que eles deram lá Camisetinha deles Vai ficar ali ó, o último pilar pessoal, reto com aquela caçamba, aquele caminhão ali ó Último pilar aqui no meio aqui ó Eu vou mostrar pra vocês aqui A obra tá vindo aqui a todo vapor Tem as lanchonetes aqui, essa aqui é a minha lanchonete pessoal ó Tá cadastrada, tem até um C11 aí ó Tem outras E aqui tá pessoal ó O pilar aqui que estão finalizando, já no chão já aqui ó Vou mostrar pra vocês mais de longe ali Vai ficar até naquele caminhãozinho lá ó Na parte branca Eu vou mostrar pra vocês aqui dentro agora, eles estão fazendo o trabalho aqui ó Fez uma alteração, a Balsa tá vindo por aqui agora Pessoal entra aqui com os carros pra ir pra Balsa Aqui foi isolado, que era onde entrava os caminhões pra Balsa Hoje, 20 de outubro Tô acabando de sair da reunião aqui em São Geraldo Passeio da reunião de Xambioá E tá a equipe aqui trabalhando ó Tá vendo aí ó 37 metros de distância um do outro pessoal ó Tá vendo ó Tem isso aqui que eles estão preparando agora 5 horas da tarde Tchau